Oi Manuela, aqui é a Télia Negrão, eu sou de Porto Alegre, e nós sabemos que as mulheres fazem a diferença quando estão no poder. Qual é o teu compromisso para o enfrentamento das desigualdades de gênero em Porto Alegre? Já pensou que em Porto Alegre nós somos quase 54% da população, mas ainda não somos maioria nos cargos de liderança? E pior, os índices de violência contra a mulher e os feminicídios aumentaram. Eu não me conformo com isso, e sei que tu e outras mulheres também não. Dizem que nós mulheres fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que é possível governar assim, olhar para as crianças que precisam de creches e para as mães que precisam trabalhar, cuidar da saúde e da economia, com sensibilidade para cuidar da cidade e das pessoas. Eu me comprometo contigo, Télia, e com todos e todas as porto-alegrenses a trabalhar com a atitude e a determinação que eu sempre tive. Porto Alegre já teve mais de 40 prefeitos. Agora é hora de ter a primeira prefeita. Agora é ela, quem tem carro é ela. Porto Alegre pra todas, eu sou meia cinto, quero Manuela. Coligação, Movimento Muda, Porto Alegre, PT, PCdoB.